Vamos falar da música Atestado de Boteco, de José Carvalho e de Virofranco, que são finalistas do Festival SESI Canta Cerrado. Atestado de Boteco é uma música que tem uma história meio hilária, né? Como é que é essa história dessa música? É uma música brincalhona, foi uma coisa interessante. Nessas representações de confecção, eu fiz bem novamente montar uma pequena confecção. E a gente tinha uma funcionária lá, que ela era uma coisa engraçada. Praticamente toda segunda-feira ela chegava com atestado, ela tinha uma crise nefrética. Aí ela tremia muito, chegava tomando muita água, porque os rins eram metais mesmo, às vezes alguma tontura e não passava muito bem. Mas eu via ela nos botecos, enchendo a cara mesmo, no final de semana. E aí, como a lei manda, tinha que abonar o atestado dela dentro da lei. Aí me veio a ideia, falei, gente, por que ela tem que mentir, coitada? Se deslocar, a corrupção entra até dentro da medicina, vai ter que dar para ela um atestado. Por que o boteco não dá esse atestado? Não é? Por que nós não criamos uma lei? E aí nós nos candidatamos a isso, né? Candidato a deputado. E para aprovar essa lei, para as pessoas não terem que ir lá. Inclusive o operariado pode votar na gente, viu? É, estamos em campanha. Em campanha. Na atestada de boteco. Muito bem. José Carvalho, vocês estão com várias músicas, né? Finalista do César Canta Cerrado. E também uma música na voz de outra dupla. E como é que é o plano agora para frente da dupla? Quais as pretensões de vocês? É continuar escrevendo, né? Continuar cantando e alegrando esse povo. Inclusive, ele falou do filho dele. Eu tenho dois filhos músicos também. Um roqueiros. Mas um partiu para o sertanejo também. E a gente espera passar isso para eles, né? E mostrando para o pessoal aí o nosso trabalho. E deixar acontecer. Pois é, essas canções que vocês têm todas já preparadas. Você falou que tem umas 50 canções. Sim. Se existe algum plano de vocês para que essas músicas cheguem a grandes músicos, né? A grandes cantores. Vocês têm algum sonho em relação a isso? A gente sonha, sim. A gente sonha, talvez, através até disso aqui que está acontecendo agora, né? Chegar na voz de um Leonardo. De algum cantor renomado aí. Para que a gente possa comprar nosso ranchinho, né? Então vamos ouvir a música Atestada de Boteco com José Carvalho e Divino Franco. Conversei com meu patrão, fui para a festa de peão, para voltar segunda-feira. Para que a gente possa comprar um ano, né? Parei mais cedo na sexta, ele já ficou ranheta. Mas não teve outra maneira. Cachaça pura e cerveja, moda boa, sertaneja. Já fiquei meio perdido. Já virou perseguição, se é festa na região, eu fico prejudicado. Com esse abuso de patrão, tomei uma decisão, vou sair pra deputado. Não é só pelo salário, nem por não cumprir horário, sou um homem de projeto. Se a galera me apoiar, eu prometo aprovar um atestado de boteco. Com um atestado de boteco, tudo melhor, eu te garanto. Se você encher a cara, o documento te ampara e ninguém vai cortar seu ponto. Mas é tudo muito sério. Pra folgado não tem vez. Nem precisa se empolgar, que o patrão vai te abonar. Só quatro dias por mês. É isso aí.